Estamos aqui no Tendência, nesta manhã, claro, recebendo agora o deputado Rodrigo Lorenzoni. Eu já ia dizer o nome do pai. Rodrigo Lorenzoni. Que loucura, né? Como um sobrenome vira uma marca, né? Claro que são duas pessoas diferentes, um é o pai e o outro é o filho, são caminhadas políticas, claro, pai inspirado no filho, mas é comum isso, chamar endonix? Não, é comum. Então tem essa questão familiar, a mesma atividade, o sobrenome, o penteado parecido, então isso é normal. Inclusive agora, lá na Assembleia, nós estávamos numa audiência pública e o deputado Tiago Simon, quando foi passar a palavra para mim, passou para o deputado Onyx Lorenzoni. E eu agradeci ao deputado Pedro Simon, porque é o pai dele. Então ele também, volta e meia, acaba sendo chamado de Pedro, enfim. Mas a gente tem orgulho e admiração também pela trajetória do pai. São os políticos que levam o nome dos pais, não é? Como o prefeito é Porto Alegre, como o outro, o Redeker, como o senhor, como o filho do Simon, não é? Claro, são nomes expressivos da política. É, e a gente acaba também tendo essa questão que eu estava comentando, da alegria e do orgulho da trajetória dos pais, né? Então eu, em hipótese alguma, me sinto incomodado com isso. Mas agora vamos. Deputado Rodrigo Lorenzoni, deputado do DEM, a caminhada tem sido aí danada. Nós estivemos lá com o governador do Estado, falando das questões agora da segurança pública, tocamos nele sobre a questão do Estado não ter entrado. Entrou o Estado na reforma, passou no Senado? Não, ainda não, né? Não, ainda não. Precisa ser isso aprovado, né? Porque senão aí é aquela coisa. E aí o senhor tem feito essa caminhada também pelo interior do Estado e me diga, como é que estão as coisas? Porque um dia eu sou filho de alguém que está na política e sou veterinário, estou tocando a minha vida. No outro dia eu estou deputado estadual e aí o assédio, aquela coisa muda, as pessoas falam assim, mas é fácil ser deputado estadual? Perguntei agora para o doutor Tiago aqui, ele dizia, não, era mais fácil ser médico. É verdade, é verdade, não é uma missão fácil, não. É uma missão no momento que a gente decide cumprir esta missão de forma responsável, de forma dedicada, isso nos exige muito sobre vários aspectos. Primeiro, na questão das discussões, encaminhamentos, votações que nós temos que enfrentar lá na Assembleia. O nosso Estado passa por um momento de transformação histórica, muitas reformas estão sendo discutidas, muitas já foram votadas, né? E nós precisamos estudar muito, né? Para que a gente possa, na hora do voto, tomar a decisão que nós entendamos a melhor possível para a nossa sociedade, né? E para que a gente possa tomar essa decisão com responsabilidade, é muito importante nós termos dedicar tempo, né? Temos a organização para poder estudar efetivamente, né? Seja através das reuniões técnicas do governo, seja literalmente, no meu caso, estudar. Eu sento na minha casa, faço meu chimarrão no sábado de manhã ou no domingo de manhã e abro material técnico e vou ler para que a gente possa participar das discussões e tomar as decisões de forma adequada e isso toma tempo, né? Claro. Assim como eu entendo que a função do deputado, além de fiscalizar o Poder Executivo, discutir as legislações, eventualmente propor legislações, é também da representação na eminência da palavra, né? E para que a gente possa fazer isto, é importante que nós estejamos perto das pessoas. Claro. nas cidades das pessoas, né? Tem que ter esse convívio, né? No interior. Exatamente, para que a gente possa entender as reais dificuldades, onde existem oportunidades, o estado do Rio Grande do Sul é um estado que tem realidades muito distintas, né? A realidade, seja econômica, produtiva ou social, por exemplo, da fronteira oeste é diferente da nossa aqui do litoral. Então nós podemos estar em loco. Enfim, isso acaba tomando tempo. O senhor, o senhor deputado, só o senhor nos pode responder uma coisa dessas. O governo anterior, do outro campo ideológico, sai. Entra um governo feito por jovens, não é? Jovens. O governador é jovem, a equipe na sua base toda é jovem ali. E tem uma nova estrutura que cerca o governador. Continuam esses parcelamentos de salário. Isso se deve realmente ao estado? Não tem jeito, deputado. Porque quando ele se elege, ele diz assim, mas agora o senhor vai parar o parcelamento. E ele tem feito um esforço danado. E mesmo assim ele ainda está, ainda existe esse problema. O Rio Grande do Sul cresceu além do tamanho? É, o estado do governo do Sul, o governo, não é nem o estado, é o governo. O governo do Rio Grande do Sul cresceu muito além da sua capacidade. Então, uma coisa importante, nenhum governador em sã consciência... Parcela salário porque quer. É, é estrutura. Porque não há prejuízo político maior do que ter isso. Independente do prejuízo político, não há uma situação mais aviltante para as pessoas, para os seres humanos, do que trabalhar e não ter os seus problemas. E não perceber, claro. Então, isso acontece, aconteceu no governo passado e ainda acontece nesse governo, por uma única razão, não há dinheiro. Não há dinheiro. O Rio Grande do Sul tem um déficit de 100 bilhões de reais. Se a gente somar aí o nosso passivo com dívida, com precatórios, com restos a pagar, previdência chega a 100 bilhões de reais. Se o governador do estado, numa fantasia que a gente faz aqui, recebesse um cheque de 100 bilhões de reais, ganhasse na Mega Sena e pagasse todo o nosso passivo, zerasse a nossa dívida, mesmo assim, no final desse ano, provavelmente faltariam mais de 2 bilhões de reais, porque o estado do Rio Grande do Sul custa 2 bilhões de reais a mais do que tem capacidade de arrecadar. Ou seja, a roda travou, o estado quebrou, não há dinheiro. O que nós estamos fazendo agora? E aí tem que fazer justiça que esse processo iniciou-se no governo Sartori, e o governador Eduardo Leite tem dado sequência. Nós precisamos ter a coragem de reformar o estado. Não tem mais condições de um estado ser e ter o tamanho que ele tem, e não conseguir arrecadar. Então, nós, por exemplo, encaminhamos e votamos lá na Assembleia, parte desse processo de reformulação do estado, que foi a privatização das empresas. Para que o nosso telespectador possa ter uma ideia, a CE, que é uma companhia ainda estatal de energia elétrica... Ela é rentável ainda? Não, ela é altamente deficitária. Mas para ter uma ideia do drama da CE, o que acontece? Quando os clientes da CE pagam a sua conta, está lá discriminado na conta, nós pagamos ICMS. ICMS. A CE arrecada todo mês ICMS, e ela não repassa o imposto que nós pagamos para o governo. Ela é devedora do governo. Ou seja, ela deve mais de um bilhão de reais de ICMS para o estado. Isso é quase já o patrimônio dela. É, isso é uma folha de pagamento. Então, e aí a sociedade gaúcha paga o imposto da CE, que não repassa para o governo, e nós ainda pagamos a conta para tapar os furos da CE. Então, não tem mais sentido nós termos uma empresa que gera esse tipo de déficit... Se ela fosse privada, estava em insolvência. Já teria quebrado. Ela já teria quebrado. Então, agora, no momento em que a CE passa para a iniciativa privada, o governo não só irá parar de pagar e botar dinheiro na CE, como irá receber esses impostos todo mês que a CE não paga. E aí nós temos que pensar a mesma coisa com a CRM, com a SUGAS. Tem que rever, de alguma forma, a estruturação das carreiras de estado. Isso é uma coisa dura, uma coisa difícil, mas o estado não comporta. E eu tenho dito nas nossas discussões, o que vale nós discutir futuro de carreira ou aumento salarial se o estado não paga o salário? Nós chegamos num momento de tamanha distorção, que não há o pagamento do salário. Então, como discutir futuro se nós não conseguimos resolver o presente? Então, esse é o desafio que nós temos, esse é o desafio que o governador do estado tem e vem trabalhando nesse sentido. Estas reformas que nós aprovamos no primeiro semestre, que talvez a mais emblemática seja a das privatizações, elas vão permitir com que o governo faça a adesão ao regime de recuperação fiscal do governo federal. Isto ocorrendo, o estado para por três anos de pagar as parcelas da dívida com a União. Isto também permite que o estado possa acessar créditos que o estado não tinha como receber e aí começar a reorganizar o fluxo de caixa, botar em dia a folha de pagamento. Mais o dinheiro da venda que já entra no caixa. Mais o dinheiro da venda que já entra no caixa. E aí o estado começa a organizar o seu fluxo, começa a colocar as contas em dia e começa a ter uma margem de respiro para investimentos. Tem mais a CRM, né? Tem mais a CRM, mais a sua graça. Tem mais a CRM, porque não faz sentido, né? Exatamente. E assim começa a ter capacidade de fazer alguns investimentos em infraestrutura também para destravar a roda do desenvolvimento econômico do nosso estado. O que precisa o estado do Rio Grande do Sul hoje para ser um estado feliz, um estado tranquilo? Eu digo feliz financeiramente, não é, doutor? O que precisa, deputado, o estado do Rio Grande ter hoje? Que empresas, ao seu ver, o estado tinha que conservar? Bom, o estado do Rio Grande do Sul precisa, na minha opinião, vencer esse ciclo que nós estamos trabalhando de reestruturação do estado. Isso passa por moldar a estrutura pública do Rio Grande do Sul para que esteja vinculada e envolvida com aquilo que é premente para as pessoas, saúde, segurança e educação, e fazer investimentos em áreas de infraestrutura, por exemplo, onde a iniciativa privada não chega. Então, saneamento, por exemplo, não é infraestrutura, mas é um exemplo. Tem cidades, tem rincões do nosso estado que não tem como viabilizar esta prestação de serviço com recurso privado. Aí o estado tem que ir lá e agir. Ele pode agir financeiramente com a prefeitura lá, né? Exatamente. Então, o estado tem que cuidar daquilo que é básico para as pessoas. O estado tem que parar de cuidar de conservação de estrada, tem que parar de cuidar de energia elétrica, de mineração. Não vamos esquecer que o estado tinha uma gráfica, o estado tinha um zoológico. Procura, né? Então, nós temos que levar adiante esta situação. A outra, e nada é estanque, nem vai trazer avanços se acontecer de forma isolada. Então, só as privatizações não vão resolver. Não vão resolver. Um dos fatores é esse. Outro é a reorganização do estado. Outro é a reorganização das carreiras dos funcionários do estado. Nós precisamos entender e reformar algumas carreiras que possuem alguns tipos de privilégios. E aí, eu digo o poder do estado como um todo. Nós temos que olhar para o judiciário, para o legislativo, para o executivo, para que a gente possa, ao longo dessas carreiras, quando elas forem indo para o seu período de aposentadoria, nós não fomentemos um déficit e a falência do nosso sistema previdenciário, que esse seria um outro problema. O cara que não produz, ganha um salário exorbitante, não consegue pagar bem o que está produzindo, nem o que vai vir a se aposentar. Exatamente. Então, hoje, a Previdência do Rio Grande do Sul tem um déficit anual de 11 bilhões de reais. O IP. Então, o que acontece aí para o telespectador ter a ideia? O grande recurso que o estado tem para investir em segurança, saúde e educação é o recurso que o estado capta através da cobrança de impostos, que é o ICMS. Então, esta é a grande fonte de renda que o estado tem para investir em saúde, segurança, educação e etc. O Rio Grande do Sul fica, no final do ano, nos cofres do Rio Grande do Sul, em torno de 22 bilhões de reais de ICMS. Nós temos um déficit da nossa Previdência de 11 bi. Então, metade daquilo que era para ser investido na sociedade é para tapar o furo da Previdência. Então, nós estamos dentro de um ciclo vicioso, que nós precisamos transformar em um ciclo virtuoso. Então, nós precisamos enfrentar esta questão da Previdência Pública do Estado, seja através da PEC, que pode ser acoplada lá no Senado, seja através de um projeto de lei aqui no Estado, mas nós precisamos resolver isso. Outro eixo que o estado precisa evoluir é fazer um trabalho de desburocratização, desoneração fiscal para fomentar a reaquecimento da economia do nosso estado. Quem vai ajudar a tirar o estado de onde está é o Tendência. São as empresas que estão aqui na feira, as pequenas, as médias e as grandes. É através da iniciativa privada e do trabalho do empreendedor que vai se gerar renda e emprego. Só que o estado tem que contribuir com isso. Hoje o estado não ajuda nisso, o estado atrapalha, porque tem uma burocracia gigante, tem uma carga tributária enorme, não tem incentivo para determinadas áreas, nós precisamos falar de inovação, nós precisamos falar das startups, enfim, da economia criativa e colaborativa. O estado tem que se moldar para ser um estado amigo do empreendedor e ter um ambiente de negócio acolhedor a quem quer empreender. Então nós temos que enfrentar diversos eixos aí de forma conjunta para que este planejamento e esta estratégia possam gerar resultados reais. Trazer novas empresas para o jogo. Exatamente. Vou fazer uma pergunta para o senhor, aproveitar que você está aqui comigo. Dos que eu lembro, vou começar longe daqui. Salvador, é o Antônio Carlos Magalhães Neto. No Senado, Dalvi ao Columbre. E o do Congresso, o Rodrigo Maia. E na Casa Civil, o senhor, seu pai, Onyx Lorenzoni. Deve ter mais gente aí que eu estou me esquecendo. Ou seja, o Partido Democratas hoje é um partido que é uma frente nacional. Vê que não é difícil a gente sair daqui e ir nominando nos grandes centros onde estão os homens. O prefeito de Salvador, o presidente do Senado, o presidente do Congresso, o ministro da Casa Civil, o senhor e os seus outros dois colegas deputados da bancada no Rio Grande do Sul, mais os vereadores, devem haver prefeitos. Hoje o DEM é uma grande expressão política nacional. É, e aí eu somaria ainda o ministro da Saúde. Também, desculpe. E a ministra da Agricultura, a Tereza Cristina. Mais dois. Então nós temos hoje, nosso partido tem a responsabilidade de ter três, talvez, dos mais importantes ministérios. O Brasil é um país que tem a sua vocação agrícola em contexto. Claro. O agronegócio sustenta a nossa balança comercial. É o motor. E temos o ministro, a ministra da Agricultura. E o ministro da Saúde. A saúde é a base da nossa vida. Sentado lá na sala do Munch, na copilotagem, o senhor e seu pai com essa turma toda trabalhando. Na articulação política. Então, o Democratas hoje tem um papel importante, sim. É uma responsabilidade muito grande. E acredito que isto também é fruto de uma construção que o partido fez nos últimos 20 anos. O partido se preparou para isso através da capacitação dos seus quadros, mas tem algo muito valioso aí que é importante sempre ressaltar. O partido manteve de forma intacta uma linha de coerência. O partido acredita nos valores que nós defendemos, os valores da livre iniciativa, do empreendedorismo, dos valores da família, dos valores da liberdade, seja a liberdade de escolha, a liberdade de expressão, a liberdade de empreender. Mas você sabe qual é a imagem que eu tenho do partido? Isso não, estou aqui para jogar confete. É o seu pai uma cuia de chimarrão e o seu pai discursando na CPI do orçamento, lá atrás. Do Bensalão. Exatamente. E se nós formos lembrar, do lado dele sentava o Femineto. Que eram os dois representantes do partido. Então, mesmo nos momentos políticos mais difíceis, principalmente no auge do governo do PT, em que o Lula era o presidente todo poderoso e tinha uma ascensão... Era blindado, né? Era blindado e, além disso, tinha uma ascensão enorme em cima do Congresso, o Democratas talvez tenha sido o único partido, ou um dos únicos partidos, que não se dobrou, que não se vendeu, que não se entregou... Até quem nunca se imaginou estava naquilo, né? Para surpresa, né? Exatamente. Então, a maioria dos partidos acabou absolutamente envolvidos, alinhados, ou de alguma forma contribuindo para... Ou seduzidos pelas mereces do poder. O nosso partido não. O nosso partido nunca se misturou com isso, porque sempre fomos muito fiéis àquilo que a gente acredita. E entendo que a sociedade começa, através de um olhar crítico, do amadurecimento da nossa democracia também, olhar com mais critério e participar mais da vida pública... Para a coisa mais organizada, né? Para a coisa mais organizada. A gente não pode esquecer que no Brasil nós tivemos manifestações na rua a favor da reforma da Previdência. Uma reforma que, em tese, não é boa para ninguém, do ponto de vista das medidas que nós temos que tomar. Para quem vai se aposentar, eu e o senhor, ele é ruim. Exatamente. A gente para para pensar. Mas nós precisamos enfrentar isto pelas nossas futuras gerações. E a sociedade foi à rua dizer, nós estamos dispostos a pagar este preço para salvar o nosso país. Como tem lá na frente. Exatamente. E aí começa a ver, então, no meu entendimento, essa identificação entre o anseio de parte expressiva da sociedade com aquilo que nós representamos. E isto aumenta ainda mais a nossa responsabilidade de não errar. O DEM hoje é um partido, para quem quer governar, pelo menos em várias partes do Brasil, extremamente necessário, devido ao seu crescimento e à sua exposição ética e à boa qualidade do pessoal que incorpora o partido. O senhor, hoje, quando fecha os olhos, assim, olha a pergunta. O senhor fecha os olhos. O que o senhor vê de inovação aqui para o Rio Grande do Sul daqui a uns dois anos, mais ou menos, um ano, oito meses? Bom, seguir nesta linha de protagonismo do Democratas. Isto é uma construção que nós vamos fazendo há muito tempo. E acredito que o partido está num processo de amadurecimento final para, em 2022, apresentar, sem dúvida nenhuma, uma candidatura que possa ter ressonância na sociedade, mas que possa ter a capacidade e a condição suficiente para ajudar a transformar o Rio Grande do Sul de forma definitiva. Então, com certeza, nós estamos montando. Nomes do partido não nos faltam. Temos o próprio ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que tem condições plenas de estar aí. Temos o ex-deputado, o ex-secretário Germano Bonô. Enfim, nós temos quadros maduros e qualificados. Nomes, aí a vontade. A certeza que temos é que estaremos cumprindo com o nosso papel de apresentar para a sociedade um caminho de liberdade e desenvolvimento para o Rio Grande do Sul. Só um pouquinho. E, então, já dito isso, não é? Porque é bom a gente ouvir que tem candidatura para 2022, fica todo mundo especulando, não é? E aí, eu já perguntei para o doutor Tiago aqui também, a gente vai tentando tirar um pedacinho de cada um. Mas, dito isso, o deputado Rodrigo Lorenzoni, quero agradecer imensamente a sua vinda até Tramandaí, atendendo aos insistentes convites que lhe fizemos, não é? O senhor no primeiro diz que vinha, mas a gente, para garantir, continuou batendo lá na porta, não é? Então, e dizer também ao senhor que é uma honra recebê-lo aqui no Tendência, aqui na nossa casa pela primeira vez, e deixar as portas abertas para outras. E queria também que o senhor se dirigisse ao povo da nossa região, como deputado estadual, Rodrigo Lorenzoni, não é? E que dirigisse a eles, como o parlamentar tão importante que o senhor tem sido, não é? E no primeiro mandato, está deputado, traz consigo uma herança de um nome pesadíssimo, e está lá junto com a bancada do DEM e trabalhando muito, a gente que tem acompanhado o senhor, acompanhando as audiências, apresentando soluções, não é? E dando caminhos. Bom, eu queria primeiro agradecer ao Tendência pela oportunidade, pelo espaço, a ti, pelo carinho que sempre me recebe, seja quando a gente está aqui trocando ideias, seja quando a gente está apenas tomando um chimarrão. Então, eu queria agradecer muito. Reconhecer também o importante trabalho que vocês estão fazendo, eu tenho acompanhado, o Tendência está em todos os importantes acontecimentos do litoral e do nosso Estado, e isso é muito importante porque é uma, talvez, das principais formas de informar a sociedade, de ouvir a sociedade, mas também de informar. E esse é um dos papéis, dos mecanismos que nós temos de comunicação de imprensa. Então, eu queria também reconhecer esse trabalho de vocês, a seriedade e a competência com que vocês vêm desempenhando as funções. Em relação ao nosso trabalho, seguirá firme lá na Assembleia, determinado a fazer as construções importantes para o futuro do nosso Estado, tendo a coragem de enfrentar os principais debates, sempre com interesse público, em primeiro lugar, e com o meu compromisso aqui também de trabalhar pelo litoral. O nosso litoral norte é uma região do Estado importantíssima, que tem um potencial enorme e que não pode ficar exclusivamente dependente do veraneio. Nós temos que ir buscando fortalecer os potenciais de desenvolvimento do nosso litoral, o potencial turístico, para que a gente possa ter fonte de desenvolvimento no verão, no inverno, na primavera, no outono, para que as pessoas que morem aqui possam, cada vez mais, ter melhor qualidade de vida, melhor condição de desenvolver o seu trabalho, as suas empresas, os seus sonhos, ter as suas famílias aqui, e que o litoral possa seguir contribuindo para o desenvolvimento do Rio Grande. Muito obrigado pela sua visita, leve o nosso abraço à bancada, ao seu pai, o nosso abraço carinhoso a todos, e está aqui aberta a nossa casa para quando vier o litoral. E tenha certeza que nós vamos continuar lá tomando o seu café, incomodando lá na porta do gabinete, cada vez que tivermos um evento aqui, para que o senhor esteja presente conosco, que é sempre construtivo a presença de quem constrói com a gente. Obrigado, estou sempre à disposição. Tendência volta já. Foi o deputado estadual pelo Partido Democratas, Rodrigo Lorenzoni.